Música 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 O que você sente? E como? Tô com a merda! Tô com a merda! Tô com a merda! Tô com a merda! Não vai, porcavola! Estranço! Tô com a merda! Tietchan, vai! Vai em tudo! Tô com a merda! Vai! Vai com a fosta! Aspetta, amigo! Tietchan, vou com o que eu quero! Quero roda! Senti! Quero de uma boa coisa! Uma boa de merda? Ti prego, não dê o meu amigo! Tenho dois filhos! Minhas filha, vedi? Questa é Sarah! Minha amica! É Cindy! Ti prego, voglio vederla ancora! Ah, eu tenho medo de ir para a merda! Ti prego, não vai para a merda! Não dá uma faca, não dá uma faca... Não dá uma faca, não dá uma faca. Não dá uma faca. Manco eu, meu filho. Mas não sou um assassino. Passou a sua dita. Velocíssimo, bravo. Mas depois, não tem que ter de acordo com ele? Você faz uma acima de sangue, não? Então, não fazemos um barco de caridade. Nós, não fazemos um barco de caridade. Não dá uma faca. Não dá uma faca, não dá uma faca. Só uma vez eu, eu tenho um barco de caridade. Não dá uma faca. Melisão Pei, de 27 anos. Single. Inscreva-me a viz, vai! 1, 2, 3. Melisão Pei, de 27 anos. Single. 2, 3. Dois. ... Um... ... Alguém, eu sou o Frank. Fui, de forma se não estou buscando. O proprietário de um apartamento da Wall Street de um tal Dr. Adrian Baker. é exatamente o pessoal foi um bom ter copado pareitinho schön a gente ao fim não tenha eras no arra organiclerde é perigo dito por a informação só atenção ok te prometi tem um e com você Bem, eu tenho 37 anos Sembra O lugar do apartamento em que Itani se é tagliado o vidro abita aqui Não é gratuito que o vidro é mais sempre o vidro Porém, porém, o porém, o porém, o porém, o porém, o porém Mas que você quer que o velo, o porém, o porém Ué Testimônio de Geova, porém Salve, eu não tenho visto que lei pode curar o velo De que? Senza ricetta americana Desculado, mas ti hanno detto mal, adió Aspetta Non aspetta Ho davvero bisogno del suo amico Posso pagare? Por que não l'hai detto prima? D'accordo Faccio di cazzo per questo No, faccio di cazzo, 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 faccio un mandato, aspetta la accendo Muita l'esalata, eh? Allora, cercavi del metro, panniaca Eh, papà Non riesci a dormire? Quanto te serve? Eh, non saprei, tre o quattro confezioni Molto bene, non c'è problema Grazie un drink, stavo per farne uno No No, grazie L'alcol riduce l'efficacia dei medicinari Comunque, è il caso di brindare ai nostri affari Bastato Bastato Eh, prendi questo pezzo di merda Spacca la bottigliette, se non caccio in culo adesso, eh, eh Un caccio a ventare con le pomme, eh È la prima volta che ti vedo da queste parti Chi ti ha detto di me? Ah Non mi ricordo Le pillole mi hanno fritto il cervello Certamente lo distingo al giorno dalle notte Ah, però Ah Appartamento Ho sentito che hai affitto alcuni appartamenti Cerco casa Ah, mi dispiace cara Sono già tutti occupati Da te? Peccato Cerchiamo un posticino in zona Marble Street Eh, ci stavo pensando e ho detto che non ce l'ho Mh Bastato Pezzo di merda Non bevi? Non bevi? No No Io, eh, non ho molta sede Ti preparo la ricetta Ci vorrà un attimo Aspettami Molto bene Coltivo dai brividi Meglio darmi che ti dare luce e cercare di trovare qualcosa prima che tu Ok Però la prossima è l'ultima, lì dici Ok Però la prossima è l'ultima, lì dici No